O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Participaram da reunião solene realizada no Salão Nobre e contaram aos microfones da TV Câmara como tudo começou. O ano era 1969. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tornaram-se engenheiros civis desde o surgimento da entidade. É uma data extremamente significativa para a escola de engenharia, uma vez que começou por uma iniciativa da Prefeitura Municipal, com o senhor Luciano Guidotti, com o apoio da Câmara, que hoje nos homenageia com uma sessão solene. E nesses 50 anos a escola só cresceu e hoje é uma pujança não só no ensino de Veracicaba, como no de regional e mesmo nacional. Nós temos cada relato de profissionais que cursaram técnico, que fizeram a graduação ou pós-graduação, que são pessoas de destaque tanto no cenário público quanto no empresarial no Brasil e no exterior. Então é um celeiro de formação de profissionais de qualidade. E a FUMEP não decepcionou. Ela cresceu, desenvolveu, criou mais cursos, formou muitas pessoas, tem um reconhecido na região, no Brasil, como uma instituição que promove, forma pessoas de gabarito. Então é uma instituição muito importante, hoje muito importante no sistema educacional de Veracicaba. Foram homenageados o João Chadá, Walter Naime e Reginaldo Nunes, além de instituições e entidades como a Exalc USP, Prefeitura Municipal de Veracicaba, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino, Associação dos Docentes da Escola de Engenharia de Piracicaba e também a Associação dos Funcionários da Fundação Municipal de Ensino. O presidente da FUMEP, professor Antônio Carlos Copato, depois de nove anos à frente da instituição, está deixando o cargo. Segundo ele, o balanço foi positivo. Fizemos um trabalho intenso para colocar a fundação para fora da fundação, quer dizer, fazer ela ficar conhecida na cidade, dar uma força para que o município não pensasse só em Cotipe e EP, mas que tinha por trás uma fundação criada pelo prefeito Luciano Guidotti e que mantinha essas duas unidades. E conseguimos isso daí. O vice-presidente e o presidente da Câmara, autores da solenidade, falaram aos microfones da TV Câmara sobre os momentos históricos da EP. A gente sabe a importância aqui da Escola de Engenharia de Piracicaba, a referência que ela é na questão da educação, no ensino de todos os seus cursos. É um sonho que começou há 50 anos atrás, de criar em Piracicaba, com o DNA Piracicaba, numa escola de engenharia, que trazia pessoas, trazia alunos de outras cidades, que complementavam o ensino na nossa cidade e que hoje é referência no Brasil todo. Durante toda a sua trajetória, formou grandes profissionais. Temos na prefeitura, temos nas grandes multinacionais, em todos os lugares do Brasil, nós temos ex-alunos da Escola de Engenharia de Piracicaba. Então, para nós aqui da Câmara de Vereadores, é uma alegria muito grande festejar esse momento. Imagine 50 anos, quantos alunos passaram por ela, quantos profissionais passaram por aquela escola e dali surgiram pessoas importantíssimas para Piracicaba, para o Estado, para o Brasil. E olha lá, com toda certeza, até para fora do país, com toda certeza, nós temos profissionais capacitados, profissionais que estão exercendo o seu trabalho. Tudo o que aprenderam na faculdade da Escola de Engenharia de Piracicaba. O Quarteto de Cordas, composto pelo maestro Luiz Fernando Dutra e os músicos Ricardo Ieda, Jonas Góes e Fábio Beluco, foi o responsável por abrilhantar o evento. E no Jornal da Câmara, as informações do projeto Paralamento Aberto. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre os diversos departamentos da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Cada um exerce um papel fundamental para o trabalho do Legislativo Piracicaba. E vamos começar com o Departamento de Administração. Por isso, estamos aqui com o diretor Mauro Montani para falar sobre o Departamento de Administração da Câmara. Qual é a função desse departamento? Éric, como o próprio nome diz, ele administra a Câmara de Vereadores. Ele cria meios para que o vereador possa exercer o seu mandato, que seja no atendimento à comunidade, seja na fiscalização do Executivo ou mesmo na propositura de leis. E ele, além de auxiliar o vereador no seu mandato, lhe dando meios para isso, também atua junto aos servidores da casa e também junto à comunidade, para que a Câmara Municipal esteja sempre aberta para abrigar e para receber a população. Como que se dá essa administração? Por setores. Eu tenho, por exemplo, aqui no Departamento de Administração, o setor de manutenção da casa, o setor de compras, o setor financeiro, o RH, o almoxarifado, o setor de limpeza e administração de materiais. Enfim, são essa série de setores que, conjugados, trabalham em o prol da comunidade. Que você tenha sempre uma Câmara limpa, organizada, você tenha local de fácil acesso, seja onde você tenha que o vereador possa solicitar algo no departamento e incitar a contento dele, para que ele possa, com isso, fazer o seu trabalho. E também auxílio aos outros departamentos da casa. Por isso que eu digo que o Departamento de Administração, ele é um setor de meio. Ele dá viabilidade para que as coisas aconteçam e para que a população possa vir e usufruir da casa. O Departamento de Administração, ele fica aqui no prédio principal da Câmara, que fica na rua Alferio José Caetano, 834, no centro de Piracicaba. Para você entrar em contato, você liga aqui na Câmara, no 3403-6500. Câmara, rumo ao Parlamento Aberto. Reunião do Fórum de Planejamento Territorial Sustentável, promovida pelos gabinetes dos vereadores Paulo Serra e Nancy Tami, discutiu a regularização fundiária. A repórter Rosa Cardoso acompanhou o encontro e apresenta os detalhes. Integrantes do Fórum de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável se reuniram na última sexta-feira para discutir sobre a regularização fundiária, um dos itens abordados na revisão do Plano Diretor de Piracicaba. A especialista em gestão urbana e habitação, Silvia Morales, apresentou aspectos legais sobre o assunto aos participantes e defendeu a inserção do tema com mais detalhes no Plano Diretor. A regularização é importante. O que se debate é como fazer essa regularização. Quais os critérios mínimos, quais os critérios específicos, né? Não deixar caso a caso para ficar sem critérios gerais. Tem que ter critérios gerais e depois uma análise técnica, caso a caso, de cada loteamento. E há de se diferenciar a regularização de interesse social e a regularização de interesse específico, que são diferentes. Interesse social é política habitacional, pessoas que não têm moradia ou que têm uma moradia precária. E regularização de interesse específico já são regularizações de loteamentos, de pessoas que acabam se beneficiando de alguma maneira disso. Arthur Sagerato é um dos integrantes do fórum. Ele conta que a participação nas reuniões o ajudou a ampliar sua percepção sobre os problemas existentes na cidade. O que a gente tira de proveito desse fórum e principalmente da discussão que teve hoje é os avanços que a gente está tendo na percepção de como o crescimento urbano de Penascaba implica em problemas para a população, principalmente de baixa renda. E como que a gente pode desenvolver medidas para contornar isso tudo. Muitas vezes essa população que vai em busca apenas de uma moradia acaba abrindo mão de dinheitos que ela mesma desconhece. Então cabe a nós fazer essa discussão ampla para conseguir levar não só a moradia, não só o teto, mas uma dignidade para essas pessoas. E isso é função do poder público, garantir uma dignidade, uma moradia humana a todos os seus cidadãos. Apesar da revisão do plano diretor já ter sido concluída e apresentada em audiência pública na Prefeitura, ela ainda é passível de alterações e melhorias, já que o projeto de lei complementário do plano diretor será encaminhado para análise e votação na Câmara, podendo receber emendas. A vereadora Nancy Tami apresentou durante a reunião as ações realizadas até agora pelo fórum e destacou a importância da atuação do Legislativo na defesa dos anseios da população. Eu acho que é interessante que o Legislativo, que ele não fique só como receptor de propostas. Eu acho que a gente tem que usar essa interlocução que nós temos com a sociedade, quanto a representantes, e trazer as várias fontes de conhecimento, várias vozes, né? A gente notou aqui hoje, são pessoas de espaços diferentes na sociedade, mas que o plano diretor e os setoriais acabam dirigindo a todos. O plano diretor pode ser consultado no site da Prefeitura. E a pedagoga Eleni Macedo foi homenageada aqui na Câmara com voto de congratulações, que partiu do vereador Laércio Treviza Jr., doutora em Psicologia Clínica e de Saúde. Eleni foi empossada presidente do Conselho Regional de Educadores e Pedagogos de Piracicaba. Na segunda-feira à noite, antes do início da reunião ordinária, o vereador Laércio Treviza Jr. entregou voto de congratulações à psicóloga Eleni Macedo, por ter assumido a presidência do Conselho Regional de Educadores e Pedagogos de Piracicaba no dia 26 de fevereiro deste ano, durante cerimônia realizada na Câmara Municipal de Limeira. À TV Câmara, Eleni agradeceu a honraria e explicou o trabalho do Conselho, que abrange 48 municípios da região. Muito obrigada pela homenagem, por me parabenizar, por esse cargo que eu assumo, que eu fui empossada no dia 26 do 2. E o trabalho do Conselho, na verdade, é fiscalizar as escolas, tanto particulares como públicas. Escolas, faculdades e trabalhar também com a educação continuada, porque tem muita professora hoje na sala de aula que está há 15, 20 anos, totalmente fora do contexto educacional e está lecionando. Então, o trabalho hoje do Conselho é o quê? É buscar melhorias para que esse professor tenha um conhecimento amplo, para que ele aumente o leque enquanto educador e possa transmitir maior conhecimento para os alunos. Tenho a honra de poder apresentar essa congratulação com o apoio total da Câmara e a sua homenagem pela posse junto no Conselho Federal de Educadores. A população residente no bairro Jardim Paraíso continua a reclamar de áreas abandonadas pela Prefeitura. O vereador Lair Braga visitou pela terceira vez o local e mostra aqui no Jornal da Câmara os problemas enfrentados pela população. Acompanhe. Terrenos abandonados, descarte irregular de lixo, falta de canalização e ambientes propícios para a reprodução do mosquito da dengue são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do Jardim Paraíso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até sexta-feira, 30 de março, foram registrados 105 casos de dengue em Piracicaba, sendo quatro em residentes do bairro. Edilson Soares Ferro, um dos infectados pelo Aedes aegypti, mora ao lado de um terreno abandonado. O morador já solicitou ajuda da Prefeitura e não teve resposta. Esse terreno aqui é uma área da Prefeitura onde a gente já entrou em contato várias vezes em busca de uma melhoria em canalização devido à água que nasce lá em cima do anascente e ela fica parada atrás dessas casas devido ao mato. E em dia de chuva acaba acontecendo de alagar o bairro devido ao bueiro que acaba entupindo e isso aí se torna um grande criador de dengue devido a muita água parada e isso acaba prejudicando a gente. Algumas quadras à frente da propriedade de Edilson, há o loteamento Terra Azul, também em situação precária. Moradores relatam que o terreno foi destinado à construção de uma creche. Porém, mato cobre a calçada e chega a invadir a rua, tirando a visão de motoristas e trazendo risco de infestação de escorpiões. O vereador Lair Braga, em sua terceira visita ao local, continuará cobrando e questionando a Prefeitura e o Sedema sobre a situação encontrada. O que mais deixa a gente chateado é que já faz mais de um ano que nós já tivemos essa tratativa junto à Prefeitura Municipal e a coisa continua do mesmo jeito. Se a área for de particular, é responsabilidade da Prefeitura, através do Sedema, da Secretaria de Obras, do setor de fiscalização, obrigar o proprietário do terreno a vir aqui e limpar essa coisa aqui. Isso daqui não é um terreno, isso daqui não é um loteamento, isso daqui é uma selva. E tem que cobrar do proprietário do imóvel, que não é só fazer especulação, não é só vender terreno e deixar aqui. Isso daqui se chama vazio urbano, essa questão que nós temos que começar a discutir dentro da cidade. E os apreciadores do trabalho da artista plástica Tarsila do Amaral puderam acompanhar palestra na terça-feira à noite, na Escola do Legislativo, com o professor e historiador Fábio San Juan. A vida e obra de Tarsila do Amaral foi destaque na terça-feira à noite, durante a segunda palestra proferida pelo professor e historiador Fábio San Juan, na Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores. O auditório ficou lotado. Muitos vieram pela primeira vez para conhecer o trabalho de uma das maiores artistas brasileiras. Tarsila do Amaral, uma das artistas mais importantes que o Brasil já teve. Além de trazer a arte moderna pro Brasil, ela ajudou a definir a identidade cultural brasileira. Então, assim, quem não conhece a Tarsila pelo nome, vai lembrar, provavelmente, daquele quadro do Abapuru, que é o comedor de gente, que é um dos quadros brasileiros mais conhecidos até hoje, que é aquele homem com os pés gigantes, com a cabeça pequena, com o fundo azul, tem um cacto do lado. A diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Nancy Tami, disse que, para este semestre, estão programados cerca de 45 cursos. Realmente, Tarsila, para a gente, é referência, não só da arte moderna, mas alguém que é nascida na nossa região, que traz essa cultura interiorana também, com expressão mundial, né? Então, ela realmente, ela traz, e como diz o tema da palestra de hoje, e a gente sabe o quanto que o Fábio é competente para isso, né? É a segunda palestra que ele dá na escola, mas para trazer, dentro dessa cultura, dentro da pintura de Tarsila, de toda a arte, né? Que ela representa, a identidade brasileira. E a pauta da ordem do dia conta com 17 proposituras que serão apreciadas durante a reunião ordinária, na noite desta quinta-feira. Estão agendados dois usos da tribuna popular. Roseli Costa Santana falará sobre a superlotação no postinho de saúde. E Márcio Ângeli Maranhão de Carvalho tratará do papel do município no fomento da geração de energia limpa. Haverá também a entrega de moção de aplausos do vereador Ronaldo Moschini, a loja maçônica de Piracicaba. Foram convocadas quatro reuniões extraordinárias após a reunião ordinária normal para apreciação de projetos de lei da Prefeitura de Piracicaba e também da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Lembrando que a TV Câmara transmite os trabalhos ao vivo a partir das 19h30 desta quinta-feira. E vamos saber outros eventos que acontecerão na Câmara nos próximos dias. Na segunda-feira haverá pregão presencial para aquisição de um veículo sedã quatro portas para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, com início às 9h da manhã na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet. A Escola do Legislativo promoverá o curso Introdução à Astronomia ao Céu que Vemos 2. As aulas serão ministradas pelo professor Michel Paschini Neto em dois encontros. O primeiro, no dia 10, será uma aula teórica na sala da escola. E o segundo, no dia 12, será uma aula prática no Observatório Astronômico Municipal de Piracicaba. Nos dois dias, as atividades começam às 7h da noite e as inscrições podem ser feitas pelo site da escola que você vê na tela até o dia 8 de abril. Também na quarta-feira, haverá audiência pública para discussão de problemas decorrentes ao sistema de estacionamento em via pública, conhecido como Zona Azul, convocando e convidando diversos representantes do poder público, sociedade civil e a empresa Estapar. A audiência terá início às 7h30 da noite no plenário da Câmara. Na quinta-feira, haverá pregão presencial para aquisição de fitas LTO Ultrium 6, com etiquetas de código de barras para backup para a Câmara. Com início às 9h da manhã, na sala de reuniões do segundo andar do prédio anexo. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet. Ainda na quinta-feira, a Escola do Legislativo promoverá palestras para discutir a revisão dos planos diretores e a interface com projetos de habitação social. Será no Salão Nobre da Câmara a partir das 2h da tarde e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril pelo site da Escola. Para encerrar a semana, o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, promoverá a reunião solene em comemoração à Semana da Cultura Árabe. A cerimônia começa às 7h30 da noite no Salão Nobre da Casa de Leis. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na Rua Alfério José Caetano, número 834. E no Jornal da Câmara, o quadro Utilidade Pública para esta semana. Os cuidados em relação aos escorpiões devem ser mantidos o ano todo. Para prevenir acidentes, o Centro de Zoonoses de Piracicaba recomenda manter ralos fechados, cortar matos e retirar entulhos dos terrenos, evitar empilhar objetos, verificar roupas e calçados antes de usar e, por fim, se você mora perto de bueiros, aqueles com tampa redonda de ferro podem solicitar dedetização de baratas por meio do 156. Esta ação é muito importante, pois elas são o principal alimento dos escorpiões. Fim de semana chegando. Vamos saber a agenda cultural com a repórter Júlia Lopes. Olá, confira as programações culturais de Piracicaba. Na próxima sexta-feira, compondo a programação especial de aniversário do Museu Luiz de Queiroz, a Exalc oferece apresentação gratuita da Orquestra Piracicabana de Viola Caipira e Coral Luiz de Queiroz. Fundada em 2005, o grupo é composto por 28 músicos e trará em seu repertório mais de 100 canções. A apresentação tem início às 6 horas da tarde. A peça Meu Quintal é Maior que o Mundo, dirigida por Manuel Barros e interpretada por Cássia Kiss, será encenada no SESI Piracicaba neste final de semana. A obra apresenta, de forma simples, o nascimento de um poeta e conta a história de um menino visionário que, em sua casa no interior, cria um mundo original. Será no sábado, às 8 horas da noite e no domingo, às 7 horas da noite. Adquira o seu ingresso através do site cesisp.org.br. O SESC oferece no sábado, a partir das 4 horas da tarde, a animada peça As Aventuras de Gulliver, da companhia Articularte. Para contar sobre a fragilidade dos sonhos com um texto rimado, o espetáculo usa como fantasia quatro divertidos elementos, terra, fogo, ar e água. Para retirar o seu ingresso gratuito, compareça à unidade com uma hora de antecedência. Por hoje é só, divirta-se muito e até semana que vem. Tchau! Esta edição do Jornal da Câmara você pode rever no camarapiracicaba.sp.gov.br.tv a partir de amanhã, sexta-feira. Voltamos com você na próxima segunda com mais informações do Legislativo de Piracicaba. E dentro de instantes, a partir das 19 horas e 30 minutos, a transmissão ao vivo da 17ª reunião ordinária. Hoje, com 13 proposituras na pauta da ordem do dia e também a realização de mais quatro reuniões extraordinárias. Tudo ao vivo para você aqui na TV Câmara. Uma excelente sexta, um bom fim de semana e até segunda-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho